Amém. Glória a Deus. Cumprimenta a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Levanta a tua mão em direção da tua casa. Isso. Hoje nós estamos começando o outro propósito, três segundos. Vamos apresentar nossa parentela. Não importa onde ele se encorpe, não importa a distância. Lembra disso que nosso Deus é Deus anunciante. Onipresente e Onipotente. Pai, eu quero apresentar a ti. A parentela de cada um destes irmãos, Senhor. Aonde se encontrar agora. O Senhor pode dar um encontro deles, Pai. Isso. Nos seus lares, nos seus estudos, Senhor, no colégio, na faculdade, Pai. No hospital, na sala de UTI, numa sala de cirurgia, numa sala de parto, Pai, numa sala de restauração, de recuperação, para que o Senhor possa visitá-lo. Aqueles que estão na delegacia preta, aqueles que estão em princípio. Olha, Deus, vai te encontrar este mar. Entra, Senhor, sobre esta casa, esta noite. Hoje nós começamos a te propósito, Pai, de três segunda-feiras, de quebra de maldição. Eu não sei aonde está maldição desse alojado, contra esta casa, contra este lar, contra esta família. mas esta noite eu quero determinar, Pai, a autoridade concebida pela Tua Palavra, que ela seja quebrada, que ela seja destruída, que ela seja lançada por terra, em nome de Jesus. Amém. Pai, a autoridade concebida. É isso. E a autoridade, que eu vou te darmê. Amém.